E vamos iniciar os trabalhos desse sabadão maravilhoso aí, último sabadão do mês de dezembro. Tamo aqui tomando uma cervejinha com a cunhada, aquela figura chamada Everton Soares. Já tô aqui comendo, chamou patadinha. Aí come, viu? A filha já tá ali, sogra tá aqui, eu trouxe a família toda pra vir aqui no restaurante mineiro. E o bebê, até o bebê tá aqui. E o garçom preferido, viu, tá ali. Tá ali, ó. Ali sabe identificar uma moça de longe. Esse rapaz é moça? Eu sou o grupo de gato, olha. Olha, conhece o pego já comendo, viu? Você é o pego da, viu? Ali conhece o gato. Sou mágico, vai pra lua aí, ó, que é mágico. E aqui a mulher já fez o pratinho aí. Rapaz, foi só, tira gosto mesmo. Dá um oi aí, meu bem. Fala bão, bão, bão demais. Rapaz, sushi é não. Rapaz, essa picanha tá bonita, viu? Tá bão, bão, bão demais.